Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um dos jardins que tem aqui em Salamanca. É um lugar assim que eu gosto muito de vir para passar um tempo, para respirar um pouquinho, fazer um mini tour aqui, para vocês verem o quanto está lindo e quanto esse lugar é bem bonito. É um lugar assim que você tem uma vista também bacana da catedral e da cidade de Salamanca. E o nome desse parque é Calista e Melibéia. Calista e Melibéia 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 Se inscreva. 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 movimento, agora é mais ou menos meio dia e meio uma hora da tarde, não tem quase ninguém fica próximo a catedral a catedral principal, essa aqui que eu mostrei pra vocês na vista, no vídeo, eu vou mostrar aqui um pouco novamente pra vocês terem um ponto de referência, e aqui dá pra também tirar fotos bem bonitas caso você queira vir pra tirar umas fotos e aproveitar pra essa vista, esse jardim, esse verde pra fazer algumas fotos legais também é uma boa ideia Tchau Legenda Adriana Zanotto